Não é verdade Suárez Music Novedades On Afro-Mingo Mama Chique Damn Héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéh français Yéhéhéhéhéhéhéh-héhéhéh STOP Bчивs tes joies Bî Avengers Que pourriez beaucoup terces Tu sais à l'isienne Tu sais pas melhor Tu sais pas comment mentionne BIS kw intestines Qu'est henne Qu'il y que c'est Mais uma vez, a minha cidade tá de luto por causa do desaparecimento físico do nosso Presidente, engenheiro Deves, filho do povo, justo e verdadeiro Foi na madrugada, 22 de fevereiro, na África do Sul, vítima de doença, lamento Eu não entendo, mas por que que os melhores sempre morem cedo? O homem que o povo beirense sempre acreditou, nas suas palavras confiou, por isso beira parou Deixou um vazio na nossa cidade, não sou Ele merece uma estátua na praça do município, já agora eu me pergunto o que será do seu partido A família é lutada, condolências de endereço, por isso vos peço alguns segundos de silêncio Iri Puchea mamari baba, madora moyo ue, duvio A ti negra de siro pato roba, nekuti a iguaniza gurisa tshomwe Iri Puchea mamari baba, madora moyo ue, duvio A ti negra de siro pato roba, nekuti a iguanha gurisa tshomwe Acreditar é difícil que o nosso mambo Já não faz parte dos vivos, deve-se mango O homem que sempre mantinha a cidade limpa Cidade linda, por causa dele, Beira é bonita O homem foi grande, fez muito pela cidade O povo berense derramou lágrimas de sangue Quando soube que deve-se mango, já não existe Nas mídias só passava essa notícia triste O galo se foi, a capoeira tá vazia Cantava no centro, em todo o país se ouvia As suas melodias, casou e teve ovos Com suas composições, conquistou povos Cantava toda manhã, o galo dormiu boy Jamais acordará, jamais cantará Jamais ouviremos os cáticos matinais Eu chorei em casa, não nas redes sociais Beira ficou de luta e eu disse isso no princípio Já se foi um dos melhores presidentes do município Os nhãos calaram, os seus tambores Mas se nem mandar eu choram O que será dos cantores? O povo da Beira nunca vai esquecer Aquilo que fez pela cidade até morrer Devem ver por si mango na beira fé história É por isso que estará sempre na nossa memória Ili puche mamari baba Matora moyo wey duvyo Aiti nari sirapa doraba Neguti ayupanisa gurisa zongwe Ili puche mamari baba Matora moyo wey duvyo Aiti nari sirapa doraba Neguti ayupanisa zongwe Ui 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 baba Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah No, that's fun